Olá pessoal, eu sou o Renato e sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal Pessoal, eu falei que eu ia jogar um pouco offline né E eu expandi aqui a nossa ilha E foi exatamente o que eu fiz, tá galera Eu expandi aqui a nossa ilha E agora estamos no nosso quinto episódio do Skyblock Nossa ilha tá crescendo, hein Eu também fiz a nossa plantação aqui E eu também fiz, galera, aqui ó Um composto... não, não é composto Eu esqueci o nome disso daqui, tá galera Mas é isso aqui Eu fiz ele, tá Eu plantei aqui nossas árvores Coloquei mais terras aqui pra nossas árvores poderem crescer E foi isso galera, agora nossa plantação tá crescendo Estamos aqui com bastante, bastante coisa assim Eu tive que destruir minha casa Tive que destruir minha casa Porque eu precisava de espaço Eu precisava de pedra Minha situação ficou tão ruim aqui, galera Que vocês não tem noção Vocês não tem noção Ai, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus Vocês não tem noção de como a situação Tava ruim aqui, cara A situação tava muito, muito complicada Você não tem ideia de como tava a nossa situação E eu fui e quebi toda a terra que tinha aqui Vocês viram, né? Que eu tinha toda a terra Que tava aqui E eu peguei toda Tinha bastante terra até, pra falar a verdade Naquela nossa mililha E aí eu tô guardando essa terra pra fazer as plantações ali Eu consegui, eu peguei Sem mim Eu tava plantando aqui Aí eu peguei Foi crescendo umas plantinhas aqui Aí eu fui pegando as plantinhas e fui plantando E aí fui crescendo Aí foi crescendo Foi crescendo Então vamos deixar essas coisas aqui Ai, caiu É... Caiu flor aqui também Foi muito bom Caiu de a flor Aí eu consegui pegar Eu tirei todos os itens, sabe? Porque eu tô com medo de eu morrer Perder algum item importante Eu não quero que isso aconteça Então eu vou ficar só com a picareta por enquanto Pra mim poder pegar mais pedra Porque é exatamente o que eu vou fazer Eu vou expandir essa ilha mais pra lá Eu vou expandir ela pra cá E vou trazer ela pra lá Esse espaço todo que eu deixei ali E vou querer aumentar pra lá também Vou querer levar mais pra lá também E também vou querer trazer mais pra cá, entendeu? Pra deixar aqui a nossa ilha com mais espaço Que é algo que a gente tá precisando Essa plantinha aqui tá crescendo Que é pra poder fazer uns pão Uns pão gostoso E vão poder nos alimentar direitinho E é isso, né? Vamos chegar de enrolação aqui Vamos chegar de tacarelar E bora pegar aqui mais pedra Pedra Eu esqueci de falar pra vocês também Que eu não sei se vocês repararam Mas a nossa forma de pedra aqui Ficava aqui, lembra? Aí eu mudei ela de lugar Coloquei ela aqui Que eu achei melhor Pra poder deixar a plantação aqui E colocar uma trilha de árvore Na minha opinião Fica melhor O espaço Consegui me Como ver melhor Me locomover Melhor aqui Consegui me mexer melhor aqui Pra poder Mexer direitinho Nas coisas Nas minhas ferramentas E eu logo logo Vou construir minha casa de novo Tá, galera? Mas é uma casa melhorzinha Porque agora A nossa produção de árvore Cresceu E também, galera Nossa árvore Ele tinha crescido Eu entendi Aquela árvore Que não tava crescendo Eu entendi O motivo Que ela não tava crescendo Ela não tava crescendo Justamente porque Não tinha terra Em volta dela Tá vendo que Só tinha Lembra que Tinha um bloco Aqui Ela tava aqui Só tinha um bloco Ela precisava de mais Terra em volta Pra poder crescer E aí No mesmo instante Que eu coloquei A terra em volta Ela cresceu E era isso Que tava faltando Eu acho Pra ela crescer E aí Eu consegui E fiz com que Ela crescesse Aí eu consegui Pegar mais madeira Né E aí Deu nisso aqui E eu Consegui fazer Mais bastante Ficou até que Bem interessante Né Pra quem não tava Conseguindo fazer E é isso, galera Eu só preciso Agora que venha Ser mobs Pessoal É o que eu tô Precisando muito Necessitando bastante Mas não tá Não sei porquê Mas não tá acontecendo Não quer crescer Não quer desenvolver Não quer nascer mobs E eu tô precisando Não é de Por conta de monstros Mas é porque Eu preciso fazer cama Eu tô em noite Assim, claro Aqui, pessoal Você não sabe O quanto é ruim Ficar a noite toda Pegando pedra Eu preciso dormir também Eu preciso dormir Assim não dá não, gente Assim eu não me desenvolvo, não Assim não dá certo Eu preciso Eu preciso De uma cama Que é pelo amor de Deus Né Sem cama Não dá pra Aguentar Ok Já tem 57 aqui Eu vou dar uma Aumentar aqui Rapidinho Pra gente também Poder aumentar aqui Porque Ó, lá vai eu De novo Mas que merda Tem que aumentar aqui Né, pessoal Ó, pessoal Coloquei terra A pedra ali embaixo Também Pra mim Conseguir pegar As 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 terras Eu consegui Ainda sobrou um pouco De terra lá Porque tava complicado De pegar, viu Depois eu vou Tentar pegar de novo Só pra você Pra mim fazer isso Eu tive que morrer Umas 500 mil vezes Eu tirava os itens Do meu inventário Né, porque Eu já fui burro Uma vez Não quero ser burro Novamente Então Eu tirava Do meu inventário E era isso Aí eu Consegui Morria Morria Mas fazer o que? Era a vida Pessoal Me diz aí Nos comentários Quem tá querendo Que eu Que eu mostre O meu rosto Quem tá querendo Que eu finalmente Revele Como que é O meu rosto Pra vocês Se vocês Tão querendo isso Já vai deixando Um like Nesse vídeo Já vai se inscrever No canal Porque é assim Que eu vou mostrar Meu gosto Quando eu tiver Bastante inscritos Pelo menos Uns Uns 200 vídeos E uns 50 inscritos Vai ser muito bom Porque aí Eu vou Conseguir mostrar Os meus Meu rosto Né Que aí eu vou Mostrar meu rosto E eu quero Que nosso canal Venha expandir Pessoal Pra que eu venha Ter Não só pra mim Poder Crescer Minha clube Mas também Pra mim Poder Comprar mais Equipamentos Pra gente Poder fazer Aqui Nossos Nossos vídeos Pra mim Poder Comprar Iluminação Quando eu Filmar meu rosto Pra mim Comprar o microfone Pra voz Não ficar Saindo Tanto assim Pra mim Comprar o microfone Que não tenha ruídos Né Porque às vezes As gravações São ruins E eu sei que são ruins Porque eu assisto Os meus vídeos Assim Quando eu tô editando E fica realmente ruim Mas eu não tenho O que fazer Pessoal Porque eu não tenho Ainda Dinheiro suficiente Pra poder comprar Comprar essas coisas Então eu não consigo Comprar ainda Entendeu Só depois Que eu vou conseguir Comprar Vou conseguir Só que ainda Não chegou a hora Ainda não chegou O momento De eu comprar Daqui a pouco Se vir tá virando O bate-papo Que nem o outro Né Mas não é isso Que a gente quer A gente não quer O bate-papo Então sim Bora quebrar a pedra E quebrou Bora lá Vamos lá Espante aqui Pessoal O que é aquilo Ali na minha frente O que é aquilo Será que é outra ilha Ah galera Será que é outra ilha Pessoal Parece que é outra ilha Hein Olha lá Onde é que tá a lua Olha a lua Tá ali Pessoal Parece que ali É outra ilha Tem até uma Obrezinha ali Pessoal No próximo episódio Nós vamos explorar Aquela ilha A gente vai até Aquela ilha Vamos construir Uma ponte De pedra Até lá E vamos ver Como é que tá Aquela ilha ali Parceiro Mas vai lá Espero que lá Tenha mais Pessoal É impressão minha Ou tem um creep Ali Pessoal Gente Tem um creep No nosso mundo No nosso mundo Na nossa ilha Finalmente Nasceu monstros Na nossa ilha Galera Finalmente Vem 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 pro fight Vem Tu quer brigar Vai brigar Briga 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 Não Cão Destruiu Dois bloquinhos Finalmente Galera Veio Mob No nosso mundo No nosso mundo Finalmente Temos mobs Agora Na nossa ilha Sinal Que a nossa ilha Tá expandindo E a gente Acabou de cumprir Mais uma conquista Que é Expandir a nossa ilha E o que Deu muito certo Que bom né Galera Que bom Que a gente Conseguiu expandir A nossa ilha Então galera Eu vou ficando por aqui Nesse episódio Mas não fiquem braços Comigo Não esquenta Porque no próximo episódio Nós iremos agora Expandir a nossa ilha Nós vamos Expandir a nossa ilha Vamos conseguir E vamos ir até lá Até aquela ilha ali É pra lá Que nós vamos No próximo episódio Então o próximo episódio Fique comigo Porque não vai ser cansativo Como esse Nós iremos explorar E é isso galera Se inscreva no canal Deixe muito like aí Estoura esse botão Explode esse botão de like E é isso Vai deixando like aí Like até quebrar os dedos Brincadeira Não é pra tanto Mas é isso galera E é isso Se bora que vamos E até o próximo vídeo